Questão 2, Ita 2018 de Química. Dessas proposições pra gente, quer saber quais estão corretas. Primeira afirmativa, módulo da energia no orbital 2s é igual a módulo da energia no orbital 2p para o átomo de hidrogênio. Segunda afirmativa, módulo da energia no orbital 2s é igual a módulo da energia no orbital 2p para o íon de hélio carregado positivamente. Terceira afirmativa, módulo da energia no orbital 2s é maior que o módulo da energia no orbital 2p para o átomo de hélio. Quais estão corretas? Então aqui a gente entra no mundo dos átomos hidrogenoides. São constituídos por um núcleo e por apenas um elétron. Legal. E para átomos hidrogenoides, eu já escrevi aqui, em átomos hidrogenoides, os orbitais com o mesmo valor de n, sendo n o número quântico principal, possuem a mesma energia. Logo, não há desdobramento em subníveis. Então a primeira afirmativa, vou refletir ela aqui, módulo da energia no orbital 2s é igual a módulo da energia no orbital 2p para o átomo de hidrogênio. Por que átomos hidrogenoides? Por que esse nome? A gente diz que tem um comportamento químico similar ao comportamento do átomo de hidrogênio. Então obviamente que um hidrogênio é um átomo hidrogenoide, como eu botei aqui, um elétron, um átomo hidrogenoide. Certo? Legal. E se a gente sabe que esse cara aqui se trata de um átomo hidrogenoide, se o número quântico principal, a gente sabe que a energia vai depender do número quântico principal do n, como eu disse anteriormente, então se eu tenho que o n para esse cara vale tal e o n para esse cara vale o mesmo tal, ou seja, o n é igual para os dois casos, eles possuem a mesma energia. Certo? Então basta eu analisar o número quântico principal para esse cara e o número quântico principal para esse cara. E caso o valor seja igual, sim, eles possuem a mesma energia, como está escrito aqui. E você percebe que a primeira afirmativa é válida, ela é correta. Por quê? Porque o número quântico principal vale 2 para os dois casos. Aqui, o n vale 2 e o n também vale 2. Então a primeira é verdadeira. Realmente, tem a mesma energia, como está escrito aqui. Vamos para a segunda afirmativa. Veja, módulo da energia no orbital 2s é igual a módulo da energia no orbital 2p para o íon de hélio carregado positivamente. Ah, o que significa o íon de hélio carregado positivamente? Está aqui o hélio, o 2 aqui. Então, no caso, você percebe que o hélio é o quê? Não hidrogenoide, já que para ser um átomo hidrogenoide tem que ser constituído por um núcleo e por apenas um elétron. Só que quando a gente pega esse hélio e carrega ele positivamente, ou seja, o íon de hélio carregado positivamente, a gente está tirando um elétron, não é isso? Então, nesse caso, sim, se torna um átomo hidrogenoide, como você pode ver aqui. Então, justamente por isso que ele fala carregado positivamente, para tornar-se um átomo hidrogenoide. E se é um átomo hidrogenoide, mesma ideia da primeira afirmativa. Basta analisar o número quântico principal para os dois casos. E, de novo, o n vale 2 para esse cara e o n vale 2 para esse cara. Então, se eles possuem mesmo o valor de n, eles possuem mesma energia. Logo, a segunda é verdadeira. Legal, vamos para a terceira. Módulo da energia no orbital 2s é maior que módulo da energia no orbital 2p para o átomo de hélio. A gente sabe que o átomo de hélio é não hidrogenoide. Então, espera lá. Agora, segue o quê? A famosa distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling. Então, a gente tem que analisar isso aqui agora. Energia nos dois subníveis, a gente fala que a energia de 1s é menor que a energia de 2s, que é menor que a energia de 2p. Aí você já olha aqui. Ah, então a energia de 2s aqui está escrito que é maior que a energia de 2p. Ah, então a terceira é falsa, não é, Xande? Porque está dizendo que 2p aqui é maior que 2s. 2s é menor que 2p e aqui está dizendo que 2s é maior que 2p. Pô, está errado. Não é isso? Ah, então é verdade. As afirmativas corretas são a 1 e a 2, não é isso, Xande? Não, cara. Como assim não? Pegadinha do Ita. Como assim pegadinha do Ita? Cara, as coisas estão em módulo. Tá, mas o que isso altera? Altera numa coisa. Você tinha que conhecer uma coisinha. Uma malandragem. Que malandragem? Eu escrevi aqui. As energias dos subníveis, faltou um acento aqui, são valores negativos. São valores negativos. Então, em módulo, pode ser que alguma coisa mude ali, né? A gente vai dar uma analisada matemática aqui. Vou até fazer uma representação aqui que faz sentido matemático, não faz sentido químico, beleza? Só pra você poder entender o que eu quero te passar. Mas se você pesquisar também sobre a equação de Bohr pra isso aqui, você vai ver que tem um sinal de menos lá no início, cara. Então as energias dos subníveis são valores negativos. E aí, eu quero fazer uma rápida análise contigo aqui. Eu não sei onde eu botei meu apagador. Pera aí, achei. Deixa eu apagar aqui. Agora eu vou dar uma olhada numa coisa. Eu sei que 2s é menor que 2π. Então, e sei que são valores negativos. Vou falar que a energia de 2s... A energia de 2s... Vou botar assim, né? Vale, sei lá, menos 3. Menos 3. E a gente sabe que a energia de 2p é o quê? Ela é maior. Então eu vou falar que a energia de 2p vale menos 2. O que é maior aqui? Pô, menos 2 é maior que menos 3, né? Obviamente, 3 é maior que 2. Mas menos 2 é maior que menos 3. Tem que saber isso. Legal? Então eu estou falando aqui que 2p é maior que 2s, como está seguindo aqui. Só que se eu colocar as coisas em módulo, o que acontece? Se eu botar em módulo aqui, ó. Botei o módulo, botei o módulo. Como é que fica isso aqui? Módulo de menos 3 é 3. Módulo de menos 2 é 2. E caraca! Percebe agora que o módulo de... Da energia de orbital 2s ficou 3. E o módulo da energia de orbital 2p ficou 2. Ou seja, o de cima está maior do que o de baixo, né? 3 é maior que 2. Então, em módulo, eu posso falar que a energia de orbital 2s é igual... É igual, não, perdão. Olha eu falando merda. É maior. É maior que a energia de orbital 2p. Isso em módulo. Ah, então a terceira é verdadeira, malandro. Acredita em mim, é verdadeira. Caraca, Xandos. Escalando essa pegadinha, velho? É foda, né? Tinha que lembrar disso aqui. Tinha que lembrar disso aqui, senão... Dá merda. Então, todas são verdadeiras. A 1 é verdadeira, a 2 é verdadeira e a 3 é verdadeira. Quais estão corretas? Todas. Todas estão corretas. Mas se todas estão corretas, a gente vai marcar aí a alternativa... É. Legal? É nóis!